Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Próximo dia o 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. Abre! Para lá! Alem, valor, alam! Olha já vos caras! Ele está em volta! Ele fazemos o mer! Abre! Colap, colap, colap! Colap, colap! 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 Aplausos 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos, vamos, vamos! A CIDADE NO BRASIL 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 A CHOURIS A A guaDõ A L'ISABLE FAIL A CIDADE NO BRASIL ARTJOURA A battling Alors que je crois Vida A CIDADE NO BRASIL 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 A A CIDADE NO BRASIL A FR明 collectively A ECHEM A ECHEM A ECHEM . . . . O Sochon! Ele vai ficar estraído! Ele vai ficar estraído! Vamos lá! 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 Vamos Aplausos Aplausos Pensement Est-ce qu'il y a des pénaltis Obrigado. 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 Por favor. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá! Retire, Ixem! Retire, agora! Tietê, Tietê! Mano, vamos lá, vamos lá! Tietê, Tietê. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Obrigado.